Atenção, o ser humano não é uma máquina, precisa de lazer e contato com a natureza. Faz bem a saúde pisar na terra, sentir o cheiro do campo, ar puro. Sabe qual é o remédio? Chácaras Portal Bougainville. Há 50 minutos de BH em pista dupla, áreas planas de 2 mil metros quadrados urbanizadas, terra boa, pertinho do asfalto, ideal para você formar seu sítio, morar ou aproveitar os fins de semana com a família. Quanto custa tudo isso? Você pode comprar. Veja, pequena entrada facilitada e prestações a partir de R$ 266,00. Mais um lançamento Francisco Rocha Imóveis, 3201-2600.